A vingança de Asya, eles vão se arrepender um por um. Asya iria embora para Londres porém por um plano de Gonul, isso não será possível. Os planos de Gonul vão por água abaixo quando Aras e Asya encontram o homem que manipulou os resultados de Zahara. Eu apenas fiz o que eles pediram. Eu não posso te contar nada. Eu ficarei sem teto. O homem, pressionado por Aras, finalmente diz um nome, Gonul. Muito irritada, Asya apareceu na casa de Gonul. Com as provas em mãos, ela acusou de ter estado a ponto de matar sua paciente só para se vingar dela. Não pensei que o ódio que você tem por mim fosse tão grande. Em troca de não denunciá-la à polícia. A médica exigiu que a viúva de Haluk lhe desse um dos edifícios que pertencem à sua família para abrir um abrigo para pessoas necessitadas. A mulher não teve escolha se não concordar com a chantagem. Então ela apareceu com a médica no consultório de Volca e diante dele, deu-lhe um dos blocos mais importantes para a família. O arquiteto não entendeu o que levou sua ainda sogra a tomar uma decisão tão estranha e surpreendente. Ipek vai intervir e dizer a Asya que Derin não quer que ali mora com Volcan. A jovem abre seu coração para Asya. Por conta disso Asya cancela a viagem. Aras diz a ela que Haluk tocou seu peito. Asya fica chocada. A jovem lhe diz. Como você conseguiu abandoná-lo naquele estado? Você é um assassino. Eu não vou embora com você neste momento da minha vida. Aras chorando, diz a ela. Depois de todas essas acusações, a única coisa que quero é sumir daqui. Vou embora sem você Asya. Aras vai embora chorando. Asya chega ao casamento. A jovem não é mais a mesma. Fiz de tudo para ficar longe e não machucar ninguém. Eles me mantiveram aqui. Eles machucaram meu filho e eu. Enquanto eu não puder partir, farei com que eles se arrependam de ter me impedido de sair desta cidade. Eles vão se arrepender um por um, diz a mulher.